Com quem Caim se casou? A resposta da Bíblia. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, se casou com uma das suas irmãs ou com uma parente próxima. Sabemos disso por causa do que a Bíblia diz sobre ele e a família dele. Fatos sobre Caim e sua família Todos os humanos são descendentes de Adão e Eva. Deus fez de um só homem, Adão, todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra. Atos 17, 26 Eva se tornou a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, 20 Ou seja, Caim só pode ter se casado com uma mulher que também descendia de Adão e Eva. Caim e Abel não eram os únicos filhos de Adão e Eva. Quando Caim foi expulso da região onde vivia por ter matado seu irmão, ele disse Quem me encontrar certamente me matará. Gênesis 4, 14 De quem Caim estava com medo? A Bíblia diz que Adão se tornou pai de filhos e de filhas. Gênesis 5, 4 Pelo visto, Caim ficou com medo desses outros descendentes de Adão e Eva. No começo da história humana, não era incomum o casamento entre parentes próximos. Por exemplo, Abraão, um servo fiel de Deus, se casou com sua meia-irmã. Só quando a lei mosaica foi escrita, séculos depois dos dias de Caim, é que esse tipo de casamento foi proibido. Parece que no começo da história humana, os filhos de parentes próximos não tinham defeitos congênitos como hoje. A Bíblia fala de Adão, Eva e seus filhos como pessoas que realmente existiram. Além do livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, existem outras listas genealógicas que mencionam o nome de Adão. Por exemplo, os historiadores Esdras e Lucas falaram de Adão como o primeiro humano. Outros escritores da Bíblia falam de Caim como uma pessoa real. A Bíblia falam de Caim como um 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 de Caim como